Eu vim dentro desse coletivo, pedi aqui uma ajuda aqui a vocês, pessoal, por favor, aquele que dá um copo de água que tem sede, aquele que dá um copo de água que tem sede, aquele que dá um prato de comida que tem fome, e aquele que dá uma ajuda que precisa, pessoal, por favor, que eu estou aqui, ajoelhado, te pedido, quando segue Jesus, pessoal, se vocês creem nele, tem ele no coração, ajuda, por favor, aquele que dá um copo, ajuda, aquele que precisa, pessoal, não vai dar um dedo de conversa de ninguém não, pessoal, se alguém, pessoal, conversa de quem é pessoal, não vai dar um dedo de conversa de ninguém não, pessoal, Quanta gente já entrou dentro desses coletivos, anunciando que não ajuda, quanta gente que já disseram que tem, 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 tem pessoal, tem, 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 tem O prefeito não vê a gente no meio da rua. Quando é dia de eleição, o prefeito dá uma de santo. Quando é dia de eleição, o prefeito dá uma de santo, mas não é, pessoal. Se ele visse cada um da gente no meio da rua, eu tinha a certeza que ele tirava. Mas ele não tira não, pessoal. Ele quer ver a gente mais pior, mais embaixo do raio. Pessoal, por favor, por amor de Deus. Se vocês tiverem condição, agradeço com bom coração. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.